Música 150, vamos, vamos, vamos Salve acelerados, está chegando mais um arrancadão de duas rodas, né Gerson? Tudo bom? Beleza, a gente sempre deixa duas rodas por último para esse sol do meio dia, nossa cabeça Mas é o seguinte, mais uma pautinha aí que está bem fresquinha aí no mundo das notícias das motocas Porque estamos com as ontes, você viu recentemente num episódio que eu gravei aqui com ela Para dar já uma preparação do que essa marca nova está fazendo aqui no Brasil Já dei um bom geralzão aqui falando das características dessa moto Tem link aí na descrição se você quiser ver com mais detalhes Mas é o seguinte, Gerson, Zontes, marca chinesa, chegou com essa moto de 310, aliás 312 cilindradas Para competir nessa faixa de preço aí entre 25 mil reais, sabe, de mercado Justamente para tentar bater de frente com uma CB Twister, por exemplo Sabe quando eu ouvi falar sobre essa moto? É Zontes Ai meu Deus, não podia passar uma piada dessa Já foram feitas muitas piadas ruins com o nome da Zontes Antes da gente começar a gravação, brincadeiras à parte galera Eu acho muito legal a chegada de uma marca nova no Brasil, né? São 3 novos produtos da Zontes, né? Essa aí é uma Naked mais invocadona, tem uma Cruiser e tem uma Adventure, né? Então estou bem curioso para conhecer Bom, aqui a gente tem a consagradíssima e conhecida CB300 Twister, né? Agora é 300, né? Agora é 300 Twister, mais ou menos 20 cavalos de potência essa daqui, né? É, 24 24 cavalos de potência, eu lembro que a diferença é de 10 cavalos 10 cavalos, que essa aqui são 35 cavalos, também tem um pouquinho mais de torque, 3,06 Essa aí tem 2,4 alguma coisa Então tem uma diferença aqui que pode ser que dê uma vantagem para essa moto Mas peso seco dessa aqui, 157 quilos Essa 139 Então galera, o que a gente quer responder um pouquinho, na verdade Quem vai responder são vocês, né? Essa é mais cara Vale a pena pagar mais ou menos 7 mil reais Para uma marca nova que está chegando aqui ao Brasil Mas que tem mais potência Tem o visual diferenciado aí que a gente está acompanhando agora Então é um pouquinho do que a gente vai responder no nosso arrancador de hoje E tem, ó E deixa o seu like Equipamentos também, tipo, sabe cadê? Onde está a chave dessas ondas aqui? Onde está? Ah, meu Deus do céu Não é uma smartband, é a chave E não é uma propaganda ruim das ondas Não é uma propaganda ruim das ondas É porque valia piada Mas é isso, ela vem com chave presencial Então se você não gosta de usar, vai ter que deixar no bolso Chave presencial é muito bom Desde que você não perca, como eu fiz com a minha ex Max Que dá uma dor de cabeça Mas é muito bom no dia a dia para você curtir Então vamos lá galera E ó, vamos fazer o seguinte Como eu tenho mais experiência de largadinha com essas motocas A gente vai fazer os dois arrancadões aqui E depois a gente vai trocar Só que os números que vão valer Vão ser os que eu fizer a puxadinha Então o número que vai valer agora Nesse primeiro, nesse começo vai ser da Honda Comigo depois eu vou trocar E vai valer o número das ondas Para não ter essa diferença aí de piloto Eu vou fazer nas duas Beleza? Deixa o seu like aí, ativa o sininho no celular E bora com a gente acelerar essas motocas Vamos gravar um conector, a galera gosta de ver Vamos dar um corte de giro aqui na rondinha Pelo menos eu achei que você está bravo Mais grave, né? Mais grave, mais forte Então vamos ver aqui O nosso arrancadão Bora lá Olha aí, ó 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 E aí, o que você achou das ondas? Está bravo ou não? Nossa, eu acho que no mil Eu enxergo em você, hein? Mas ela é bonita, hein, cara? É bonita, é bonita Mas olha, apesar de achar que a minha largada foi melhor Eu acho que esses 10 cavalos aí Tinha que ter buscado, não tinha não? Não, vai Buscou, eu estava chegando em você Estava chegando? Eu acho que no mil agora vai dar mais Vai dar para ter mais essa noção Mas a rondinha, cara Que moto gostosa na mão, né? É, ela é muito bem acertada essa 300 E tem a polêmica, né? Porque lá na Índia ela não tem Ela tem a suspensão invertida que nem essa aqui Aqui no Brasil eles não trouxeram Então tem essa polêmica e tal Mas, enfim Acho que para uma moto 300 Não sei se faz tanta diferença assim, né? É, mas... Tem toda essa questão Na hora de uma curvinha no limite Faz diferença E que mais ela tem de diferenciar em relação a ronda? Suspensão invertida? Suspensão invertida É, em termos de equipamento Ela tem um modo de condução eco aqui A chave presencial que eu falei É, que mais? Acho que no mais é mais ou menos isso Disco eu acho que é um pouco maior O disco da frente são 300 milímetros Entendi Então é... E ambas tem ABS Que é fundamental, né? Isso, os dois tem ABS, exatamente Então bora lá, dá o vai aí Tá bom, peraí Vai lá 3, 2, 1, vai Agora eu fiquei para trás nessa largadinha aqui Mas vamos ver A máxima dela acho que é isso aí 1244 142 2 2 3 5 5 5 6 5 6 6 6 A verão que saem um pouquinho melhor, né? É, o 0 a 100, o 0 a 100 vai daquele lá e o 0 a 400, aqui eu fiquei um pouquinho pra trás nessa largada, mas o quadro do 1000 era esse mesmo, eu acho que ela... É, eu acho que era esse mesmo, porque eu tava começando a buscar você lá, então eu acho que essa aqui, por ser mais potente, eu acho que ela tem, consegue empurrar mais... Quanto você chegou de máxima, você chegou a ver ali? É, 147, por aí... É, aqui ela travou em 140, 141... É, o máximo que eu dei nessa moto aqui, num vídeo que eu fiz antes com ela, foi 153 nessa reta aqui, aí, mas assim, não passava disso... Entendi, entendi... Entendeu? Então, mas assim, eu gostei, eu acho que em termos de desempenho, essa moto aqui, quem for conhecer pela primeira vez, não vai achar ruim não... Agora, se você andar nessa moto aqui, acho que você vai perceber que ela vibra um pouco mais, ela tem uma questão de, de repente, acabamento, que talvez ainda não esteja no nível dessa Honda, entendeu? É, porque a Honda, independentemente da cilindrada, ela é uma moto extremamente bem construída, né? Sim. Ela é muito lisa, é uma moto muito gostosa de guiar e mecanicamente muito fluida. Bom, vamos dar uma trocada pra ver? Vamos, vamos, claro. Apesar de você ter dado uma roubada ali na casa, mas tudo bem, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Se inscreva no canal e ative o sininho de novos vídeos. Se inscreva no canal Nossa, tem que sonhar Curtiu a motoca aí? Hã? Curtiu a motoca? Curti, cara Bom esse motor, né? Agora eu vi esses 10 cavalinhos a mais, sim É, bom esse motor, né? É Só que eu achei que na mudança de direção aqui A CBzinha é bem mais leve, né? Então, ela não é tão amigável, né? Nessa mudança, você não achou? É, a CBzinha é uma bicicleta, né? Sim, sim Nessa mudança de direção, ela é muito ágil As ondes, eu achei que ela é um pouco, talvez por causa dos pneus Pra ela sejam relativamente grandes, né? Perfil 160, aí é perfil o quê? Acho que aqui é 70, né? 150, não, a largura Ah, largura? Eu acho que aqui é 170 A traseira é 150 É Então pra uma moto com pouca potência Ela fica mais difícil de mudar, né? É, aqui é 150 Então vamos fazer um zero em 1.000, vamos ver se chegou a quanto na outra? Não, 144, acho, alguma coisa assim Não, mas com essa aqui na outra matéria, você chegou a 152? 153 Vamos ver se eu consigo carenar um pouco mais Não, mas ó, eu acho que o 153 foi depois do 1.000, foi 150, vamos ver 150 Mas ela anda 150 numa boa Anda, chega, mas ela deu uma morrida, tipo, 152 ela já tava... É, eu acho que a velocidade de conforto dela é 130, 140 É, é Vamos lá, mais uma, você dá o vai? Eu dou, vai 3, 2, 1, vai Essa aqui gira, ó, ela vai querer cortar Ó Uma 10,5 Nossa, ele quer correr de moto, editor Pra me dar tempo na pista, ó Isso aqui, ó Um pra lá pra trás Com duro na nuca E este coloco, então, braço pra baixo 150, vamos, vamos, vamos 153 153 154 Ah, 154 Ah, 154 Ah, 154 Ah, 144 Aqui é competição, mas eu falei pra você Falei, você que quer andar de moto na pista pra virar tempo É, aqui, ó, como diria a Graciana e Barbosa, bumbum na nuca pra carenar É, então Queixo no tanque e bracinha aqui, ó Bracinha, é Eu passei a 140 ali no mil, e você com essa daqui? Não, nessas motinhos de baixa cilindrada, você vê os meninos lá na R3 Cup, na Ninja 400 Cara, eles não desabraçam a moto a volta inteira Porque faz muita diferença, né? Você vê, eu mesmo quando corria com a 600, eu era, o meu posicionamento era muito ruim Perto dos profissionais Você vê que o profissional, mas numa moto de cilindrada mais alta, não faz tanta diferença Nessas de pequena, de pequeno porte, faz muita diferença Você tá na reta, a 170 por hora, sem muita potência Um tá levantado aqui, ó, com o vento direto, o outro tá super carenado Sim Mas olha, gostei das Hondas também, só acho que nessa mudança de direção a Honda é bem superior, né? Ela é uma moto muito mais ágil Sim, sim Mais amigável Sim, eu também achei, acho que essa aqui é uma moto mais bem resolvida como um todo Mas essa aqui, com esse argumento da potência, desempenho e mais equipamentos Pode ser que atraia aí a atenção dos motocas E outra, muito mais instigante as Hondas, né? Sim, sim Sem dúvida Também O painelzinho aqui, a tocadinha dela, vou dar até mais uma acelerada Valeu demais, até a próxima, turma O painelzinho aqui, a tocadinha dela, vou dar até mais uma acelerada